O Corinthians ficou 10 dos 24 jogos até agora, sem conseguir marcar um gol sequer. Ou seja, é um ataque muito ruim. E a gente tem um ataque no Corinthians, como lembrou o Mauro César Pereira, um ataque caro, é caríssimo, eu diria. Porque o Yuri Alberto deve ser um dos maiores salários do Brasil. O Pedro Raul, com certeza, ganhou um ótimo salário. O Romero, com certeza, não voltou pra ganhar pouco. Aí você tem o Wesley, que é uma joia da base, que é o que salva. É o que salva. E o Corinthians que não faz gol, Bruno Prado. Esse é o grande problema. O Cássio mesmo falou, né, Bruno? Não faz gol, a culpa é minha. Perde, a culpa é minha. Porque se você não faz gol, basta tomar um lá que você perde o jogo. Aí sobra pro goleiro, sobra pra quem estiver ali. A defesa não é maravilhosa, mas eu acho que é ok. Assim, é uma defesa que tem muitos aí que tem mais ou menos esse mesmo nível. Mas longe de ser uma defesa intransponível, nada disso. É uma defesa que o adversário consegue criar, consegue chutar no gol. Ontem o Fortaleza fez o Carlos Miguel trabalhar também. O América de Natal fez o Carlos Miguel trabalhar no meio de semana. Então não é uma defesa, assim, impossível de ser vazada ou muito difícil. Mas eu acho que tá ok, tá dentro da média. O ataque, ele tá abaixo. O ataque do Corinthians, ele é muito difícil pra criar, pra fazer gol. É um ataque caro, realmente. Mas o Pedro Raul, acho que é um jogador que foi contratado por um valor que não é compatível com o jogador. 5 milhões de dólares no Pedro Raul, acho uma coisa muito fora do normal. E o Uri Alberto, como eu falei, eu gosto do Uri Alberto. Eu acho ele um bom jogador, eu acho que é um cara que tem como você recuperar ainda, mas... Mas no Corinthians, ele só foi bom no primeiro ano, né, Bruno? É, e... Como caiu o Uri Alberto. E ele oscila, ele até tem alguns momentos que ele reage, faz gol, depois cai de novo, agora tá machucado. Então eu não sei se é um cara que vai virar no Corinthians. Eu já tive mais certeza disso. Claro que o time do Corinthians, não ser um bom time, atrapalha também o jogador. É uma coisa não só individual, mas também coletiva, a parte de criação. Mas eu acho que o Uri Alberto é um cara que, em outro clube, não é nem clube, é time. O time do Corinthians não é bom, em campo. Ele poderia estar melhor. Se ele estivesse num time mais encaixado, ele poderia render mais. Eu acho que esse cara é um cara que, eu não coloco assim, é um jogador ruim, não presta. Não, não acho isso. Mas no Corinthians, talvez até também pelo emocional, já tem um certo desgaste ali mental dele mesmo. Eu não sei se ele vai conseguir ter uma consistência, não. É, mas deveria, né, Bruno? É o que eu falo. É um cara que foi contratado por uma fortuna. É um cara que ganha uma fortuna. Ele tinha que estar preparado. O mental dele tinha que estar preparado pra ele ser um atacante de um time gigante como o Corinthians. É, que aí... É, porque, pô, o cara é o que eu digo. Tem que ser cobrado pelo que ele vale, pô. Ele vale muito dinheiro. É claro, eu respeito a fé de todo mundo, assim, mental, mas quando ele, por exemplo, ele faz um gol e aí ele ajoelha, ele cumpre uma promessa. Eu não tô falando da... Eu respeito a fé de qualquer um. Mas você vê, assim, que era uma coisa que tava meio... Pesando pra ele. Pesando muito, né? E isso aí... E parece que no Corinthians, ele muitas vezes, ele joga com esse peso. Quando ele passa um tempo sem fazer gol, ele joga com esse peso. É porque ele é novo ainda. É um cara que já teve bons momentos na carreira. Então, eu acho que é um bom... Eu acho ele um bom jogador, mas tem esse peso. O próprio Cássio tava sentindo um peso muito grande nos últimos jogos. O Gil deu uma declaração falando que no Santos ele tá feliz. Nos últimos anos, o jogar no Corinthians, pelo tamanho do time e pelo fato do time não estar bem, e eu considero que o Corinthians não tá bem, desde 2018, claro que não é uma coisa linear. Teve alguns momentos um pouco melhores, outros piores, mas desde 2018, é um time abaixo do que deveria ser o Corinthians. Então, vai acumulando, vai pesando. E hoje, não é uma coisa simples, não, jogar no Corinthians. Não é um lugar que você joga tranquilo, não. Mauro. Engraçado, desculpe. Que o Iuroberto, quando ele veio a primeira vez, tentando lembrar, era empréstimo, não é isso? É, depois comprou. Aí, quando ele volta, ele foi bem. Quando ele volta, que o Corinthians dá metade do time, dá uma grana, pega dinheiro emprestado com o governo da Indochina, vai pagar o cara. Quando ele chega, parece que todo esse volume de dinheiro que foi movimentado pra contratação dele, pode ter feito mal pra cabeça dele. O Vampeta conta a história do Zidane, né? Quando o Zidane falava, quando ele foi contratado pela Juventus, ele falou, pô, mas o valor não é tudo isso, não, cara. Ele se assustou. O próprio Zidane se assustou com o valor que colocaram pra ele. E há uma cobrança, e com razão, né? Lógico. Se o cara custar caro, a gente cobra em cima daquilo que o clube pagou. Só que o clube, muitas vezes, paga mais do que o jogador vale. E aí sobra pro jogador. Acho que esse peso do custo do Iuro Alberto, desde que ele chegou, havia uma contestação, eu mesmo falei. Eu acho que o Robert Renan, eles deram metade ou um terço do Robert Renan pelo Iuro Alberto. E eu acho que no final da história, o Robert Renan, sozinho, vai ser maior que o Iuro Alberto. O que não quer dizer que o Iuro Alberto não possa jogar bem, se assentar, se ajeitar, fazer gol. Mas acho que o Robert Renan vai ter uma carreira, no final da história, até mais forte, maior do que o jogador. E ele foi com um pai de pagamento muito pequeno. O Corinthians deu tudo por ele. Isso pode ter pesado no jogador. Pode ter pesado. Então, ele, sabe, ele mesmo fala, nossa, pagaram tanto por mim que agora eu preciso, e de repente, ele não está nem preparado pra isso. Só pra colocar essa situação, que às vezes o jogador não tem nem tanta culpa disso, de pagarem fortunas em cima dele. Ah, o Leandro Damião. Quando o Santos fez aquela mutreta lá pra trazer o Leandro Damião, uma muita safadeza, sem vergonha, todo mundo ganhou dinheiro, roubaram o Santos, ele nunca mais jogou bola. O Leandro Damião não era brilhante, mas ele era um jogador que tinha passado por seleção, chegou a fazer gol bonito em seleção, um jogador interessante. Quando fizeram aquela mutreta envolvendo ele, e ele ganhou um caminhão de dinheiro, e muita gente ganhou, ele pelo menos trabalhou. Ele nunca mais jogou. Esse peso o acompanha até hoje. Então, realmente, esse detalhe acho que era importante a gente citar. Mas já dá pra dizer, Mauro, que o Yuri Alberto foi um mau investimento do Corinthians? Porque pelo ataque que a gente tá vendo do Corinthians... A gente percebe qual é o investimento, né? Qual é o investimento que foi feito? Quanto custou a gente? Foi alto, ele foi trocado por vários jogadores e ainda dinheiro, lembra? Qual o valor, né? É um mistério isso aí. É uma confusão, um rolo danado. Vai jogador, vai emprestado, vai de ver, não volta. Mas o quantinho de dinheiro... Foi caro, foi caro. Agora, eu acho o seguinte, é um jogador que... Chegou no Corinthians num time bagunçado, trocando de técnico. E ele não demonstrou, digamos assim, uma certa personalidade pra superar isso, né? Que em algumas situações, o jogador vai num time meio desorganizado, mas ele se impõe, ele consegue se destacar minimamente, né? No caso do centroavante, é aquilo. O cara aproveita a chance, mete um gol, o outro e tal, faz uma boa atuação. Aí você fala, o time tá uma bagunça, mas, pô, fulano, ele consegue se salvar. Ele não. Então, talvez, ele é muito jovem, talvez seja um jogador que só funcione bem a todas as condições de temperatura e pressão. E o Corinthians tá muito longe disso. Muito longe disso acontecer. Muito longe. Nem sabemos se isso vai acontecer e quando, né? O time é organizado, jogando, com equilíbrio, competitivo. Eu acho que desde 2017, com aquele time campeão brasileiro do Carilli, o Corinthians não consegue ser isso aí. Aquela campanha é surpreendente. Desde então, você vê sempre isso, Corinthians. A pauta não muda muito. Melhora um pouco, piora, vai um pouquinho aqui. E o último... Mauro, você perguntou, atacante assina contrato com o Corinthians até fim de 2027. Pra ficar com o jogador, Corinthians cedeu Robert Renan e Duqueiroz ao clube russo, além de preferência de compra de joia da base, que aí deveria ser o... Pedro, que compraram. Eles compraram, ele tá lá. Deveria ser o Pedro. Ou seja, ele valeu Robert Renan e Duqueiroz juntos. É caro, né? Claro. Que eram duas... 50%. Se vender o Zenit, tem 50 ainda. Tem isso, hein? Até porque ele custou 20 milhões de euros. Ah, isso. Foi 50% do Yuri Alberto. Se vender, o Corinthians vende ele. O Zenit ganha metade. Ah, tá. É uma loucura. É uma loucura. Não foram, assim, foram 500 mil euros. Foi uma coisa alta. Não entrou também no goleiro, o Ivan. O Ivan foi emprestado lá e depois voltou. E o outro menino, o Ponta? O Mantuan. O Mantuan também. Eles deram quase tudo lá. Deram, parece, algumas cotas do Parque São Jorge. O Mantuan tá lá até hoje também. Então, deram as cotas do Parque São Jorge. Deram a torre do lado direito da arena. É verdade. Pô, o que o Yuri Alberto tem com isso? É igual o Leandro Damião, quando ele falou, Pô, mas cara, como é que pagaram isso por mim? Os caras fazem os esquemas deles e acabam prejudicando a carreira dos caras. Não, não, Flávio. Prejudicando, não. O cara tá ganhando um dinheirão. É ele que não tá dando conta da pressão. Então, mas... Mas não é ruim pro Yuri Alberto. Senão ele não assinava. Senão ele falava, não, quero ficar no Zenit. Se você pegar a grana, sim. Mas a cobrança é feita em cima de um valor que é desproporcional. Esse é o ponto. A gente tá colocando isso aqui. É um valor desproporcional. Muito mais que o cara vale. Eles compram o cara por um valor acima. E nós, naturalmente, a torcida, todo mundo cobre em cima do que se pagou por ele. Mas ele não tem culpa disso. Pagaram por ele a mais por quê? Aí é que a gente precisa saber qual é o motivo. Mesma história. Por que pagaram tudo aquilo pelo Lando Damião? Esquema. A culpa é do cara? Não, ele ganhou dinheiro. Mas a cabeça dele pirou, né? A cabeça dele... É isso que eu falo. Entra em parafuso, né? Esse é um ponto. Ó, quem também empatou...